No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e vamos ver hoje como é que foi o treino do frango cristaldo no dia de ontem na verdade Cara, o cristaldo está se destacando demais, demais E a gente vai mostrar pra vocês aí o que que ele vem fazendo nos treinamentos E eu já trago mais alguns lances aí também dos treinamentos, beleza? Imagens gravadas aí pelo meu amigo João Guimarães E gurizada, antes de começar o vídeo, quero lembrar aí que a Bet7K é fechadaça aqui com o NoTag A melhor casa de apostas do Brasil Então eu peço pra todos vocês aí que me ajudem também a continuar com essa parceria Como assim NoTag? Te ajudar? Assim gurizada, vocês sabem né? Aqui a gente trabalha com parcerias, com patrocínio E a Bet7K acreditou aí demais no projeto do NoTag aqui E pra gente conseguir aí a renovação, eles precisam de um número X de cadastros Isso mesmo, pra vocês se cadastrar tem um link aqui no primeiro comentário fixado Ou então aqui ó, no QR Code Só colocar a câmera que vocês vão lá e se cadastram Mas não só se cadastrar Porque a gente precisa que vocês também já façam aí um depósito Cara, um real, é o valor mínimo Colocando um real ali, tu já tá ajudando o NoTag E já tão se ajudando também Porque com um real, você já consegue fazer apostas dentro da Bet7K Apostando em qualquer jogo, em qualquer modalidade de esporte Então quer ajudar o NoTag e quer tu também brincar um pouco com apostas esportivas Deposita a partir de um real lá e começa a jogar e a brincar E que a gente vai tá trazendo sempre aí um conteúdo maravilhoso pra vocês Beleza? Cruzado, ó, vamos lá então Assistir ao treinamento, né Alguns lances do treinamento De Franco Cristaldo Cara, o maluco tá jogando uma bola Mas a gente vai mostrar hoje aí os destaques Do Franco Cristaldo Argentino de 26 anos Bora dar uma assistida então agora Vamos começando então Com esses lances do Cristaldo Que são dois ou três cruzamentos Vamos dar mais uma olhada Cruzamento Cruzamento na medida Depois ele já pega na sequência Mais um cruzamento Olha o tapa que ele dá na bola, né Olha a assistência de Franco Cristaldo Depois ele faz aí de Ele finaliza com a cabeça, né Faz uma cabeçada ali dentro da área Que ele é um jogador que ele chega também Bastante, né Tanto pra cruzar, né Pra dar assistência Como também pra finalizar Ele é bom cabeceador Bom finalizador É bom com os pés E também com a cabeça Franco Cristaldo Guardem esse nome, tá galera Guardem esse nome Franco Cristaldo Acho que agora é a finalização Acho que agora é a finalização E caixa Com a perna direita, tá Ele bate com as duas Tanto com a esquerda Quanto com a direita Olha ali Esse aí foi uma, mano Pelo amor de Deus Vamos ver esse gol de novo Esse gol aqui foi um absurdo Esse gol aqui foi um absurdo, galera Olha esse golaço que ele fez Não esse, tá Não esse, tá O segundo Esse chute aqui foi um absurdo Cara, no ângulo No ângulo Isso aqui foi deboche Mas aquela coisa, gurizada O Cristaldo tem Tem essa característica Quando a gente via os vídeos dele Lá no Huracan A gente via ele fazendo Esses gols E, cara O treino não é muito Diferente do jogo O que tu apresenta ali Normalmente tu vai conseguir Executar no jogo Tanto que a gente via Os treinos do Grêmio Ali 2020, 2021 Os caras errando Finalização nos treinos Então O que que a gente esperava Que poderia acontecer Que pudesse acontecer Em campo, né Nos jogos de fato É por isso que eu digo, cara Treino é treino Jogo é jogo, né Mas, querendo ou não No treino Tu tem que fazer Uma boa execução Daquilo Que tu tem de melhor Daquilo que tu é Mandado a fazer Querendo ou não Tu é mandado pelo treinador E se tu não consegue Executar com perfeição Ou pelo menos Na medianidade No treinamento Obviamente No campo Com pressão de torcida Pressão de adversário E tudo mais Aí sim Que fica mais difícil Mais complicado E a gente tá vendo aí Que no treinamento Pelo menos O Grêmio já tem uma Ótima Uma baita evolução Tem um vídeo Que eu trouxe ontem Das finalizações Do elenco todo Finalizando Deem uma olhada ali Que vocês já vão ter Uma ideia De como é que tá O elenco todo Beleza? Muratada Deixa o teu likezão aí Te inscreve no canal Que é muito importante Pra fortalecer Aqui sempre Não te esquece Vai lá na Bet7K Tem o link No comentário fixado Ou o QR Code Aqui na tela Vai lá Te cadastra E faz teu depósito De um real Faz com a tua conta Cria uma conta Pra tua irmã Pra tua irmão Pra tua tia Pra teu tio Pai Mãe Namorado Namorada Pra fortalecer Um real de cada um Pra fazer o seu cadastro Ajuda demais Eu anotei aqui E claro Vocês podem jogar Mano Fazer sim um real Virar cinco Dez Quinze Vinte Trinta Mil reais Enfim Muitos jogos Estão começando agora E vocês podem fazer Muito dinheiro Beleza? Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui! Fui! Fui!